Quem é? É a Univille em Notícias que pede passagem para te mostrar todos os destaques e informações da nossa universidade. Vem com a gente, o programa já começou. Editor, toca a vinheta aí. A Univille marcou presença na semana passada no evento de rede Cátedras Unesco de Educação em Direitos Humanos e Cultura da Paz, realizado na Universidade Católica de Pernambuco, em Recife. O evento faz parte da programação da terceira semana Dom Helder Câmara de Direitos Humanos da Universidade. A titular da Cátedra da Univille, professora Fernanda Brandão Lapa, representou a universidade no evento e compartilhou a importância das atividades em rede das Cátedras Unesco no Brasil e também o fortalecimento e consolidação das experiências e da visibilidade das construções que são realizadas em cada região. O evento completo já está disponível na íntegra no canal da Unicap no YouTube, no arroba Unicap Video. Os acadêmicos dos cursos de Engenharia de Software e Sistemas de Informação da Univille participaram no último final de semana da primeira fase da Maratona de Programação da Sociedade Brasileira de Computação na UDESC Joinville. A etapa regional reuniu mais de 150 acadêmicos e desafiou os estudantes na resolução de problemas de algoritmos, com o menor tempo, em um único computador e sem acesso à internet. Uma forma de desenvolver o espírito de equipe, aplicação de estratégias e, claro, na resolução de desafios. A Univille recebeu nesta semana a 17ª edição do Encontro Nacional de História Oral, promovido pela Associação Brasileira de História Oral em parceria com a nossa universidade. Com o tema Trajetórias, Movimentos e Perspectivas, foram três dias de minicursos, simpósios, oficinas, rodas de conversas, visitas técnicas aos espaços de memória da cidade, entre outras ações. O 17º Encontro Nacional de História Oral demarca os 30 anos da BHO, uma associação de história oral que é uma das maiores do mundo e que, desde 1994, vem se dedicando a essa metodologia muito especial para a coleta de informações sobre a história de vida das pessoas, sobre eventos, acontecimentos temáticos, seja mais próximo ao presente, seja mais distante no passado. O evento também demarca os 42 anos do Laboratório de História Oral da Univille, que comemoramos em 2024. Ainda nesta sexta-feira, nós teremos uma série de eventos, palestras, mesas redondas, assim como aconteceu durante essa semana. O evento recebeu em torno de 500 pessoas na Univille, o que demonstra um pouco da potência da história oral no Brasil e das redes com as quais se conectam o Laboratório de História Oral da Univille, o curso de História e as pós-graduações com as quais mantemos uma saudável parceria. Na quarta-feira, dia 4 de setembro, o Programa de Pós-Graduação em Design da Univille realizou a aula magna do Doutorado Profissional em Design no Agoratec Park, em Joinville. O evento reuniu mestrandos, doutorandos do PPG, reitoria e convidados da CAPES, FAPESC, egressos e pesquisadores. O Doutorado Profissional em Design da nossa Universidade é o primeiro do Brasil. E nós vamos acompanhar agora como foi, olha só. A Univille, como uma universidade comunitária, ela tem um envolvimento grande com o entorno, com os setores produtivos, com a sociedade, enfim, com as necessidades do entorno. E nós, como Programa Profissional, nós temos essa conexão também, essa proposição de atuar no entorno para favorecer a sociedade de maneira geral, os setores produtivos. Então, acho que é um casamento muito efetivo e muito feliz entre as propostas do curso e a proposta da Univille. Naturalmente, que esse foi o nosso, é o nosso primeiro Doutorado Profissional em Design do país. E isso é um marco muito relevante, não só para a Univille, como para toda a cidade e região, porque Joinville é, de fato, um polo tecnológico, um polo de inovação, uma cidade criativa. E o nosso curso e a nossa instituição tem muito a oferecer para toda a sociedade. O reitor da Univille, professor Alexandre Sidral, participou entre os dias 23 de agosto e 1º de setembro da missão técnico-científica promovida pelo Sistema ACAF na Finlândia. A comitiva, que reúne os demais reitores e reitoras das instituições comunitárias de Santa Catarina, teve como objetivo conhecer as boas práticas de educação, pesquisa e desenvolvimento em universidade, além de iniciar diálogos de cooperação entre as universidades comunitárias de Santa Catarina e as instituições finlandesas. A comitiva também visitou, durante a missão, o Ministério da Educação da Finlândia, a Agência Finlandesa de Educação, o Centro de Avaliação da Educação Finlandesa, Hub de Pesquisa em Inteligência Artificial e a Incubadora de Negócios. A Univille em Jaraguá do Sul promoveu, nesta semana, ações de saúde e bem-estar com a comunidade escolar da Rede Estadual de Ensino da cidade. Alunos, professores e equipes dessas escolas participaram de palestras com os estudantes do curso de Medicina da Univille sobre os riscos associados ao uso de cigarro eletrônico e a importância dos cuidados com a saúde. Os encontros foram elaborados em parceria com a área de extensão universitária da Univille para abordar os malefícios do cigarro eletrônico, um tema cada vez mais relevante entre os jovens, além de promover hábitos saudáveis que contribuam para a qualidade de vida de todos. Universidade comunitária fazendo seu papel. Essa é a Univille em Jaraguá do Sul. O Toninhas do Brasil da Univille divulgou resultados importantes do projeto piloto com alarmes acústicos, conhecido como pingers em redes de pesca. A tecnologia foi empregada pela primeira vez em atividades pesqueiras no Brasil e apresentou dados promissores, como a redução de 95% na presença de toninhas nas proximidades das redes com alarmes. E também os alarmes não afetaram a atividade pesqueira, além da aprovação dos pescadores que não avaliaram dificuldade em manusear as redes com os dispositivos. O Renan Paitachi, coordenador de pesquisas do Toninhas do Brasil, explica para a gente como foi este processo. Vamos acompanhar. Nos últimos dois anos, o Toninhas do Brasil testou esses equipamentos no dia a dia de pescadores artesanais parceiros do projeto, dos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Que os pingers são eficazes para as toninhas a gente já sabia. O objetivo da pesquisa foi entender como eles iriam funcionar em situações reais de pesca, no dia a dia dos pescadores. A pesca artesanal é muito diversa e dinâmica no Brasil, por isso é fundamental a gente analisar os diferentes cenários. Foram 223 pescarias monitoradas, que somam mais de 4.700 horas de registros, incluindo redes com pingers e redes sem pingers, para que a gente pudesse comparar. Nas que tinham o pinger, eles foram instalados a cada 200 metros de rede ao longo do cabo de boias. O monitoramento foi feito por observadores de bordo e com gravadores acústicos instalados em uma das extremidades de cada rede. Esses gravadores, eles identificam e registram a presença de toninhas nas proximidades, a partir dos sons emitidos por elas. E lá no nosso site, o univille.br barra notícias, você lê a notícia completa e no arroba Toninhas do Brasil, no Instagram, você acompanha todas as atividades desenvolvidas pelo projeto. Segue lá! A Semana do Biólogo movimentou estudantes e docentes do Campus Joinville e da Univille São Francisco do Sul. Foram palestras, rodas de conversas e apresentações de trabalhos de conclusão de curso, além de encontros com profissionais de diversos segmentos da comunidade. Já no Campus São Bento do Sul, o curso de Psicologia promoveu mais uma edição da Semana Acadêmica do curso. Palestras e oficinas marcaram a sexta edição do evento, que reuniu convidados, docentes e acadêmicos para discussões sobre saúde mental, cuidados paliativos, luto, entre outros temas. E em Joinville, o curso de Educação Física realizou a Semana Acadêmica do curso, com discussões sobre inteligência artificial, oficinas e workshops, além de atividades práticas, como a corrida de orientação. E tem mais notícias no Giro Univille em Notícias. O pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Univille, professor Paulo Henrique Condéixa de França, participou do encontro de pró-reitores de pesquisa e pós-graduação da região sul, UFOPROP Sul, em Porto Alegre. O pró-reitor também mediou uma roda de conversa ao público do evento. Estudantes e docentes da Univille participaram da 47ª edição do Congresso Brasileiro das Ciências da Comunicação, realizado na Univalle. O Intercom é o maior evento de estudos em comunicação do Brasil e reúne estudantes, professores e pesquisadores para a troca de conhecimentos e experiências na área de comunicação. Medalha de Ouro. Os projetos Maturidade e Afise da Univille ficaram com o primeiro lugar na categoria Dança Coreografada, dos Jogos de Integração da Terceira Idade de Joinville. A apresentação foi realizada na tarde desta quinta-feira e levantou o público que acompanhou. Parabéns, Matura e Afise, por mais uma conquista. Univille em Notícias está terminando, mas antes temos um convite. Neste sábado, feriado da Independência, o Colégio Univille e os cursos de graduação da nossa Universidade participam do desfile cívico na Avenida Beira Rio, em Joinville, a partir das 9 horas da manhã. Um convite para você acompanhar e prestigiar a nossa Universidade neste sabadão. Univille em Notícias de hoje fica por aqui. Você aí do outro lado, aproveite o seu final de semana, descanse, curta com a família e com os amigos. Nosso próximo programa é na semana que vem, claro, esperamos a sua companhia. Também aqui nos comentários, deixe sua sugestão de pauta, se inscreva no Univille Play e faça o programa com a gente. Beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho